1, 2, 3. E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, eu tô nem aí. E o que é isso? É um casal? É um casal. Vocês acham isso um casal? Mulher, é um casal bonitinho, acho fofo. Casal, eu tô com o peixe, que tu é uma piranha. Ei. Piranha não. Me respeite. Sou desejada, é outra coisa, né? E desejado, você é desejado. Ninguém tá me chamando, você não sei porque eu tô aí filmando, você não sei porque eu tô ali filmando. Você vai virar a câmera pra lá. Não tô pedindo, não, amor. Você não é simpática. Não, mas eu não preciso simpatia de seus seguidores nenhum. Nunca dá pedido nenhum. Mas ela precisa pôr uma unha, tá faltando. Uma unha aqui e uma unha aqui, porque tá barra. Daqui vai, vai, vai ajudar. Fazer uma manicura, eu vou dar pra você, viu? Olha, vamos ver quem vai andar melhor no Overborne. Na areia, né? Ela desligue, fala inglês novamente. Desligue! Eita, eita. Ixi, acho que a Melinha vai... Vocês estão dizendo nos comentários, gente. Quem vai ser melhor? Se é ela... Quem são vocês, minha vida? Se vai ser ela, se vai ser Pedro. Isso, quem... Sabia que eu ia desestruturar ela. Olha, tua boca é babadeira, viu? Eu nasci daqui. O quê? O barco, foda. Oi? Então tem que ir com ele, mano. Pelo menos é verdadeiro, o teu é ler. Ah, mas pelo menos eu devia, né? Pra colocar uma parceriazinha ali. Aham, e o busto, drogado. Não, quem disse, ó. Eu vou dar moça pra isso, pra nem ver. Vai, agora vem dele. Agora deixa eu aqui. Ajuda ele, Camila, ajuda ele. Vai, vem logo, menino, vai. Eu sou da alicidão. Aprenda. Ai, que fofo de romancinho. Ai, que fofinho. Pegando a mão dele. Tá só rodando aqui. Vixe, Maria, você, minha filha, é péssima, viu? Nesse brinquedo. Vai pra frente, bota o peso pra frente do corpo. Assim. Isso. Mas tem que ir pra ali, ver se consegue chegar ali. Gente. Não pode cair. Eita. Tá durando. Eixi. Na hora que você tá durando mais tempo, que Camila, ele caiu. Camila, mostra aí como é que ele cai. Mostra, Camila. Dá o quadro e correio. Valeu essa bola de costa? Eu sei. Sei. Sei, Gabriel. E é isso. Quem foi melhor, gente? Pedro ou Camilinha? Eu. Bota aí no comentário. É o Camilinha. Eita. Não acredito que ele fez risco. Camila. Não é isso. Tô em pé. Ele ganhou. Ele ganhou. Ei. Eita, Maria, minha filha. Arrasta pra cima, quer? Não, eu sou chá, Zepp. Vai, corra.